Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham. Carlos Joás, TV Vaqueira. Estamos aqui para o Salgueiro, Pernambuco. Hoje, quinta-feira, começando mais um dia aqui na nossa região, na nossa cidade. Nossa querida Salgueiro com 662.236 habitantes. Depois do feriado, o pessoal recomeçando a vida. As lojas ainda estão abrindo e a gente já está aqui nas ruas, mostrando um pouquinho da nossa cidade, mostrando um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco. Se você não conhece, venha conhecer a nossa cidade. Se já conhece, mate saudade aí da nossa região, da nossa querida Salgueiro. Então, gente, aqui por trás desse carro é a Rua da Feira, o pessoal está armando ainda. Então, o dia está começando aqui na cidade de Salgueiro, essa cidade com seus 159 anos, me parece, 159 anos de existência na cidade de Salgueiro. Então, aqui a gente está bem na parte do centro, uma parte mais central aqui do comércio de Salgueiro, recomeçando aí mais um dia. Aquele abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto de Salgueiro, em Pernambuco. Tchau, gente. Tchau, gente.